Olá, mais uma vez, aqui é Diego Ferezin, professor de violão das fábricas de cultura. Vamos dar sequência aí nos estímulos de solfejo que eu tenho proposto nos últimos vídeos que a gente tem acompanhado. Eu acho muito importante a gente ter a nota, os intervalos das escalas bem já entendidos na nossa mente para cantarolá-los, tocá-los, né? E isso traz sentido na hora de tocar, de fazer outros estudos, né? É muito importante ter essa base de um intervalo de cada nota e esses saltos, né? Que as melodias aí que no caso eu tenho colocado para vocês são melodias simples, que fazem todo sentido e que a gente pode atrelar a esse estudo do solfejo, né? Então, eu venho trazer aqui mais uma melodia simples que todos devem conhecer. E se não conhecerem, deem uma ouvida com calma, chamem alguém da família para tentar reconhecer, porque não tenho dito quais são as melodias, né? Faz parte aí de uma provocação para que vocês também possam ter essa percepção de qual música se trata, né? Então, essa aqui agora, a gente vai perceber também que são melodias com poucas notas, tá? Então, vamos ver qual que é essa aqui e vamos praticar solfejando as notas, tá? Então, é... Sol, 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 sol do 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 si la, la la re re do si si si? Lá, sol, sol, fa, mi Sol, 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 fa, mi Sol, sol, ponto, doce, lá Lá, lá, ré, 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 doce, si, si, lá Sol, sol, fa, mi É um dia bem simples Que eu acredito que todos devem conhecer E a provocação é essa, o estímulo é esse Solfejar a melodia com as notas E não com a letra da música Então eu espero que todos possam praticar Lembrando que isso é possível fazer mesmo sem o violão É só recordar a música, cantar algumas vezes Como você está acostumado a cantar a letra E aí depois você para, volta o vídeo aí Vê quais são as notas, anota direitinho também Quais são essas notas e passe a cantarolar Com as notas e não com a letra E isso vai te trazer bastante estímulos aí para estudar E isso vai te trazer bastante conhecimento Dos intervalos das notas, que é o mais importante Tá bom? Então espero que todos possam ter aproveitado aí Um forte abraço Deve tamo junto na sala aí Tchau 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 Tchau